Escuta aí! Está escrito no céu, toda a nossa vida Foi Deus que esteve comigo quando todo mundo disse que era o fim Que estendeu suas mãos e me ajudou a chegar aqui Foi Deus que escreveu minha história E pôs um título de vencedor Passei pelo deserto, mas ele nunca me abandonou Foi Deus que me ajudou até aqui chegar Foi Deus Vem com a gente! Quem diria que Jesus ia lembrar de mim? Logo eu que nem mesmo acreditava em mim É, é diferente Os planos de Deus com os planos da gente A gente sonha e nem acredita Que Deus vem e realiza Está escrito no céu, toda a nossa vida Foi Deus que esteve comigo quando todo mundo disse que era o fim Que estendeu suas mãos e me ajudou a chegar aqui Foi Deus que escreveu minha história e foi um título de vencedor Passei pelo deserto, mas ele nunca me abandonou Foi Deus que escreveu minha história e foi um título de vencedor Foi Deus que me ajudou e me abençoou até aqui chegar É, é o motivo do meu respirar Foi Deus que esteve comigo quando todo mundo disse que era o fim Que estendeu suas mãos e me ajudou a chegar aqui Foi Deus, foi Deus Foi Deus que escreveu minha história e foi um título de vencedor Passei pelo deserto, mas ele nunca me abandonou Foi Deus que me ajudou e me abençoou Até aqui chegar, és o motivo do meu respirar É Deus Amém